O PBT está aqui com o Bruno Cailebera, está na MMA nesse domingo agora, pelo TR Fight. Como é que foram os treinos para essa luta aí e o que sustou do adversário já? Os treinos estão sendo muito duros, né? Para quem não sabe, eu sou atleta na futebol de São Paulo. Treino com o Messi Diego Lima, partiu com o Aidai, treino box com o Miguel de Oliveira, jiu-jitsu treinando com o Barbosa. Então, é uma equipe de ponta, né? Já fiz vários treinos com... Treinava antigamente com o Jorge Patino Macaco, Estou treinando com o Felipe Sertanejo, Estou treinando com o Charles Bronx, né? Com o Cyborg. Então, são pessoas de peso mesmo, atletas de altíssimo nível. Eu estou muito contente, né? Estou muito feliz, é uma coisa que eu queria muito, né? Estava em sangue. Um negócio de esportismo mesmo, sabe? Estar correndo, está lá com a adrenalina. Isso eu gosto muito de viver. E eu estudei, tipo, eu dei uma olhada nos vídeos que tem disponível dele na internet. Mas eu não estou preocupado com isso não. Estou preocupado em ir lá fazer o meu jogo, o que eu faço nos treinos. E é isso aí. Vamos lá e vai ser diversão pra mim. Isso aí. Como é que você está? Você está treinando há quanto tempo? Só pra passar rapidinho pra galera? Quanto tempo você treina? Começou com aqui a arte? Eu treino MMA já faz quase dez anos, né? Entre todas as áreas parciais eu comecei com judô com cinco anos de idade. Até então eu parei, sempre treinando. Nada pra competir, mas sempre fui fazendo. Aí quando eu comecei a treinar MMA, eu fazia treinos fortes, sim. Até com atletas que iam lutar profissional, eu ajudava nos treinamentos. E pra essa luta, já treinando forte, eu estou de três a quatro meses. Já estou preparado. Essa semana eu venho só mantendo o gás, descansando bastante. E chegar lá e fazer o que eu faço nos treinos todo dia. Isso. O que a galera pode esperar aí do Bruno KLB nesse domingo, nessa estreia do MMA? Compreendendo a galera aí. Luta é luta, né? Eu não vou falar assim, ah, vou vencer. Mas com certeza um show eu prometo dar lá em cima. Então a galera que for conferir isso aí vai curtir bastante porrada. Já deu muito show de música, agora é show de luta MMA, né? Então, agora deixa a música um pouquinho de lado. Vamos estrear na MMA e depois volta com a música tudo de novo. Isso aí. Obrigadão.